O nome dessa banca é o que criei É 24k Leozinho Ei man, u, yeah Tô levando essa beat pra Atlanta Enquanto os grave bate ela balança Tô levando essa beat pra Atlanta Enquanto os grave bate ela balança Balançou, brança Tem 24k na minha balança Tô levando essa beat pra Atlanta Não tenho culpa se cê não alcança 24k é além de nada Minha paciência vai ao fim do beck Eu faço a vibe, cê assina um cheque Enquanto a brasa cê ainda é chefe Tô torrando 24k Lift na curva Desce até o chão Que esse bali tá uma uva Tá toda molhada E mano, eu tô sem gorda chuva Pra mexer nessa crema Vou até colocar uma luva Tira o olho do meu kit novo Cash pra família Bota metedou Da minha mente eu tenho Mudo todo 24k não tá só no pescoço Tô levando essa beat pra Atlanta Enquanto os grave bate ela balança Tô levando essa beat pra Atlanta Enquanto os grave bate ela balança França Tem 24k na minha balança Tô levando e eu faço tudo bem Yeah Olha o motor dessa Mercedes Vrum 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 Tô indo pra Atlanta Volto semana que vem Vrum Vrum Flash Quando eu passo na rua ela joga um zoom Se eu faço é Vrum na rua Eu amo essa mina nua Mas se eu tivesse um jeito de levitar Um jeito de levitar Um jeito de levitar Eu buscava no céu uma estrela pra te dar Tô voando pra Atlanta e nem sei quando eu vou voltar Vou a 24k Tô levando essa beat pra Atlanta Enquanto os grave bate ela balança França Tem 24k na minha balança Tô levando essa beat pra Atlanta Enquanto os grave bate ela balança Tô levando essa beat pra Atlanta Enquanto os grave bate ela balança Oh, na humildade Léo Para de contar a história com o Beck Chega de falar de ice Para de falar de ice, meu Tchau Tchau Tchau